Eu tô apaixonada por esses fones da Tronsmart. Esse daqui é o Apollo Q10. E ele, gente, é touch. Eu dou dois toques aqui, ele pausa ou dá play da música. Deslizo pra cima, ele aumenta o volume. Eu deslizo pra baixo, ele diminui o volume. Hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha experiência de um mês, mais ou menos, usando esse fone maravilhoso da Tronsmart, que é uma das marcas que eu simplesmente descobri em 2021 e já tá morando no meu coração e não paga aluguel. Olá, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira, e sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo desse canalzinho lindo que tá quase batendo uns 300k, então já te inscreve, tá bem? Então tá bem. Hoje eu trouxe pra vocês a minha opinião sobre esses fones aqui. Olha que maravilhoso que eles são. Olha, eles viram assim, eles dobram assim. E aí ele tem uma bolsinha, ó, que você bota dentro. Gente, ele é maravilhoso. Esse fone aqui é da Tronsmart. A Tronsmart foi uma fofa, me mandou vários produtos pra testar. E esse aqui é o primeiro que eu tô fazendo review, e eu tô assim, apaixonada pela marca. O Apollo Q10 é um fone de ouvido, gente, com touch. Nessa parte aqui, gente, ele tem um touch. Então, por exemplo, você escutando a música, em vez de você apertar um botão ou alguma coisa do tipo, não, é só você dar dois toques aqui no touch, ó. A música pausa. Você quer continuar a música? Dá dois toques aqui de novo com a música. Continua. Você quer que a música aumente o volume? E você arrasta aqui pra cima que a música aumente o volume. Gente, é assim, olha, maravilhoso. É muito chique a experiência. Eu nunca tive uma experiência tão satisfatória em um fone de ouvido. E tem outra coisa sensacional nesse fone aqui, gente, que ele tem isolamento de ruído. Você coloca ele nos ouvidos, Se você aperta e segura aqui por três segundos, ele tem um cancelamento de ruídos ativado. Você apertando e segurando novamente aqui durante três segundos, ele liga o microfone e você escuta tudo que tá ao seu redor. Tudo que tá passando, sei lá, seu cachorro latindo. Às vezes você tá na rua, sei lá, andando, ou andando de bicicleta e tudo mais, ouvindo uma música, e você quer saber o que tá acontecendo ao seu redor, porque, né, é perigoso. Então você liga o microfone e ele simplesmente joga pra dentro dos fones tudo que tá acontecendo ao seu redor, pra você ficar bem ligadinho do que tá acontecendo ao seu redor. O Apollo Q10, ele é um fone Bluetooth, ou seja, ele não tem cabo, gente. E o que mais me chamou atenção nesse fone é a duração da bateria desse fone. Gente, é assim, um absurdo de incrível. Ele promete, gente, 100 horas. 100 horas de uso. E eu vou contar pra vocês que eu não consegui zerar a bateria dele até hoje. Tem mais de um mês que eu recebi e eu não consegui zerar a bateria dele até hoje. Ele tá em 20%, mas não consegui zerar ainda. Então pra vocês terem noção do quanto essa bateria dura. É assim, sensacional. E vou mostrar pra vocês agora tudo que vem dentro da caixa desse bonitão aqui. Ele já tá aqui na minha mão, óbvio. Mas eu gravei abrindo aqui pra vocês verem tudo que vem aqui dentro e minhas primeiras impressões. Ó, amigos, essa daqui é a caixinha do Apolo Q10. Ele parece ser muito bonito. Tô muito ansiosa. Aqui vem as informaçõesinhas, o nome dele. Aqui tem as funções que ele tem e tudo mais. Meu Deus, aqui fala que ele aguenta 100 horas. 100 horas. Não 100 horas, mas... Vocês entenderam? 100 horas de duração. Nossa, eu tô muito ansiosa pra testar. Ah, eu tô muito ansiosa. E quem me mandou esse fone foi a própria dona desse fone, a própria desenvolvedora desse fone, que é a Tron Smart. E eu tô muito empolgada. Eles me mandaram também outras coisas pra testar. Tipo, teclado, outro fone. Tô muito, muito empolgada pra testar os produtos deles, que parece ser muito, muito legal. Vamos abrir aqui esse bichão, porque eu tô muito empolgada. Nossa, laranja e purple. Dá muito certo. Nunca tinha pensado nessa combinação. Eu adoro fazer unboxing, gente. Vem até esse trocinho aqui. Parece uma cartinha. Sei lá o que que é no real. Vamos ver o que que é primeiro, antes de ver o resto. O manual. Achei chique como vem. Olha o manualzinho. E aqui é o cartãozinho de autenticidade, né? Vamos abrir aqui. Ele parece ser muito bonito. Vem com um cabinho. Vou abrir aqui o cabinho. USB tipo C. Maravilhoso. Achei já chique como ele vem aqui. Ai, só de você pegar nele, você sabe que ele é de qualidade, sabe? Ah, vem ter uma capinha aqui embaixo, olha, pra você carregar ele. Chique. Ela não vai, tipo, proteger ele de uma queda, alguma coisa assim, mas coloca ali na mochila pra ele não arranhar. Acho que é uma boa. Vem o nome da marca. E é uma capanguinha. Normal, normal. As duas orelhas, elas giram assim, ó, pra facilitar o guardar, né? Assim. E você pode guardar de assim também. Né? Pera aí. Deixa eu girar direito pra não, né? Não dar problemas. Aqui, aí você guarda aqui na sua bolsinha. E vai embora. Olha que chique. Achei chique demais. Tô louca pra testar a qualidade sonora dele. E ver se ele vai ficar bonito na minha cabeça, né? De princesa. E aqui tem alguns botões no fone. Aqui tem o botão de power. Aqui tem a entrada USB, ó. Pra botar pra carregar. Com esse cabinho aqui. E aqui ele promete que ele é touch. Então você vai tocando aqui, ele vai trocando de música. Assiona Google Assistente. Faz assim, olha. E ele vai mudando as funções. Achei bem interessante. Muito, muito mesmo. Tá, mas depois de um mês usando, quais são as suas opiniões sobre esse fone? Gente, eu preciso confessar pra vocês que quando ele chegou, eu achei que eu não ia me adaptar a usá-lo assim no meu dia a dia. Porque eu sou acostumada com aqueles foninhos que encaixam aqui e tipo, pronto, acabou. E eu preciso falar pra vocês que foi uma das melhores experiências da minha vida. Sério. Esse fone, ele é muito confortável na cabeça. Ele não aperta, sabe? Tem aqueles fones que apertam a sua cabeça, que fica machucando de tanto que ele aperta. Esse aqui não, gente. Ele é super confortável. Toda a construção dele é de plástico. Ele tem regulagem aqui, daqui também. Se você quiser guardar os fones assim, você pode. Se você quiser guardar os fones assim, você pode. E uma das coisas que eu mais gostei dele foi a praticidade, gente. Ele é muito confortável na cabeça. Ele é muito leve, porque toda a construção dele é em plástico. O design dele é muito discreto. O que pra mim é um ponto muito, muito positivo. Porque esses fones assim, eles costumam chamar muita atenção. Então eu achei ele muito confortável e discreto. Ele é muito firme na cabeça. Ele não caiu quando eu me abaixava. Nada disso. Ele é muito firme na cabeça e ao mesmo tempo muito confortável. O áudio dele, que é a parte mais importante de um fone de ouvido, não é misho? É muito agradável. Eu diria exatamente essa palavra. Agradável. Ele não é um fone muito alto. Então se você busca isso, esse fone não é pra você. Mas pro meu gosto pessoal, o áudio tá assim, sensacional. É muito difícil descrever áudios. Porque pra você uma coisa que é sensacional, pode ser que pra mim não seja. Mas eu definiria o áudio desse fone exatamente como eu disse. Agradável. Mas uma característica muito interessante desse fone é que se você der uma carga de 10 minutos nele, ele dura 3 horas. Muito incrível, né? A parte do isolamento de ruído dele é eficiente, mas eu não diria 100%, sabe? Eu ainda consigo escutar uma coisinha ali no fundo. Mas por exemplo, vamos supor que você tá aí, sei lá, na sala de espera de um médico. Ou na praça de alimentação. Você vai conseguir escutar o seu áudio com clareza. Eu literalmente sinto que quando eu ligo isolamento de ruído, meio que, sei lá, aparece uma bolha assim ao redor de mim, que me protege daquele tanto de barulho do mundo. Eu sei, é viagem, mas eu sinto isso. E a parte mais interessante desse fone pra mim, com certeza, é a experiência de ter um fone de touch. Essa área aqui toda do fone é de touch. Então se você quer aumentar o volume, você arrasta pra cima o dedinho aqui e ele vai aumentar o volume. Se você quer abaixar o volume, arrasta pra baixo o dedinho, vai abaixar. Se você quer pular a música, é só você arrastar pra frente. O fone me surpreendeu muito positivamente. Então eu só tenho coisas boas pra falar sobre ele. Então muito obrigada, Transmart, por ter mudado esse fone maravilhoso. A experiência de testá-lo foi muito incrível. Ele é um dos meus fones favoritos atualmente. E valeu muito pelo presente, hein? O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada, galera, por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aqui pra mim, Apolo Q10, pra mim é saber que você assistiu até esse momento e deixar um coração lá pra você, tá bem? Então tá bem. Um beijo enorme pra vocês. Me conta aqui se vocês acharam topzera da balada esse fone aqui também, tá bom? Agora eu vou escutar uma musiquinha. Fui! Tchau! 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 Tchau!